Música Bom dia, quem fala é a Playgima E hoje eu sou pra vocês aqui mais um vídeo E hoje galera, trazendo pra vocês aqui Um vídeo aí na série que vocês gostam aí De vídeo diferente, e hoje eu tô aqui com Os fails e momentos engraçados de GTA 5 Que eu amo muito Então, já deixa aquele like Laikoso no início do vídeo, mas arregaça no like Aí, porque é like, é like Zasso da peiga, né? Deixa o like aí Que eu trago mais vídeos como esse E vamos ver aí os momentos mais feios Engraçados de GTA 5 E galera, deixa o like e comenta aí qual foi o momento Mais feio pra você, bora ver o vídeo Porque eu quero só ver como vai ser Porque tô pegando de outro carinha aqui Vou tá deixando tudo aqui na descrição, beleza? Então vamos ver isso, miserinha desgranamento Nossa, você falou tudo errado, né? Beleza, uma mulher correndo Ela tá tranquila Que isso? Mano, o que é isso? É um super robô gigante Tem jato na mão Eu quero, pra mim é isso Meu Deus O jato só mata Caraca, que da hora Eu nunca vi isso Meu Deus Vamos ver, vamos ver What's up, bro? Orra, vai começar uma treta Meu Deus Ele pegou a arma e falou Eu peço desculpas Nossa Achei que ia cair em cima Ih, cair em cima do outro cara É missão, velho Ele não morre Ai, eu já vi essa mulher Ela já segurou meu carro Mulher que se rouba o carro Nossa Foi uma morte triste e feia, né? O Lester ali do nada Que que é isso? GTA Fa Fail Episódio 3 T7 Tá enterrado ali, né? No concreto Super normal Nossa, a polícia tá indo mais rápido Caraca Pegou bonito Nossa, vai morrer Acho que morreu, né? Caraca Pegou mitagem aí, hein? Rolou mitagem aí Só que ele vai ter que ficar aí atrás agora Vamos ver Quem se vai aprontar Saiu do jato Não Ó Mitagem de novo Pô Pô, os caras tão fazendo mitagem aí, hein? Caraca Caraca Foi um fail Miserinha mesmo Nossa, e aí? Quem aí vai passar? Uh Uh Não Ele errou no final Vamos ver o racha O racha dos caras Nossa Nossa A polícia empurrou ele Eu ficaria bem brava Rock pesado, rock pesado E morreu, né? Que? Levou a moto junto Vamos ver Vamos ver Nossa Só um NPC espertão da piga, né? Ele vai morrer, véi Ele vai Não, não vai dar tempo dele fazer isso, véi O cara não vai atropelar ele, mano O cara não consegue levantar Que raiva Ele é um fracassado Ele não consegue levantar As pessoas falam mal de você As pessoas pisam em você Literalmente pisam em você Uma história de vida, né? Eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Ai, caiu Caraca, que bugada Ô, louco Só uma bala, hein? Ué, não matou o cara, não? Mano, que Que tava acontecendo ali Nossa, que azar Ô, louco Aquele kill bonito, né? Que fala Ó, ó, ó Nossa, a parte maior tá vindo Vem a rodinha A parte maior veio Nossa, só o jato, véi Que que vai acontecer, meu Nossa, por que o jato fez isso? Esse daí foi um azar Esse daí, não Esse daí foi o demoinho que fez isso Porque o jato nem volta, assim Meu Nossa, que azarzinho, né? Que que aconteceu? Muito bom Ô, louco É o Trevor de cuequinha? Eita Ah, tadinho Caraca, que morte bonita, né? Que fala Vamos ver, vamos ver O que o Frank vai fazer Acho que ele quer pousar no Maze Bank Só que, tipo assim O avião vai continuar caindo Eu tenho certeza Que esse avião vai cair no Franklin Eu tenho certeza Que esse avião vai cair no Franklin Ah não, caiu no Atomic Nossa, destruindo a cidade Os caras destruindo a cidade, men Nossa Essa sou eu na vida Tentando subir na montanha Oxe E esse lag bug Aí, né? Será que é o Michael ali? Eu acho Eu não vi Eu nem consegui enxergar Será o Michael, velho? Boa Boa Perderam a missão Certeza Nossa Esse daí eu tinha visto já Meu Deus do céu Oxe Ô Michael A cabeça dele Tá matando John Cena Ó Mandou muito Stop this train Ó Vai rolar a mitagem Vai rolar a mitagem Só que não, né? Só que não, né? Porque é fails, né? Nossa Meu Deus Eu vou o cara do lado certinho Ai Quase bateu o carro Não Não Ele perdeu a primeira posição Eles atendem esse número GTA? Ô Na moral Vou tentar ligar o Lodge Ver se vocês conseguem também Ele falou Pare de me ligar Aí ficou um clima triste Beleza Uma mulher Fazendo Bananeira Num jato Aqueles momentos Épicos Que aparecem, né? Beleza, minha Ela Ela vai cair Beleza, minha Meu Deus Ele colocou um monte de tanque No No trem, velho Parece o liquidificador Da peiga A polícia correndo, mano Caraca Devia ter muita gente Na sessão, velho A polícia, velho Nossa, o trem O trem Meu Deus Que barja Vamos ver isso Vamos ver isso Nossa Meu Deus Vai ser atropelado Vai ser atropelado Caraca Bonito Oste Eu vi um cara Do nada Atrás dele Um cara Tipo Se culpado Da peiga E morreu Que varza, velho Ah Mandaram ladrão Pra ele Galera Eu espero que vocês Deu gostar aí do vídeo Muito da hora Arregaça no like Deixar bastante like Pra trazer mais momentos Feos aqui no canal Porque eu gosto muito De trazer isso Sério Então deixa bastante like Nesse vídeo Que eu trago Se inscreve no canal Se você não é inscrito Me siga nas redes sociais Que eu tô da BGS Lá então Eu não sei se vou estar postando vídeo Tal Então me sigam lá nas redes sociais Que é muito importante E arregaça um like aí Minha zaninha, beleza? Comenta aí a parte mais feio Que você achou Galera Teve muita parte feio Na moral Esse foi muito da hora mesmo Mas a primeira parte Foi da hora Que teve um robozão Da pega Que eu quero aprender A fazer aquilo Acho que é um É um hack Sei lá como fizeram aquilo Mas eu quero aprender Mas enfim Deixa o like aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu e fui Tchau